É claro que eles não têm consciência disso, mas veio um ensinamento maravilhoso. O ensinamento é que tanta gente não chama a mãe todo dia, toda hora. Esse mês de maio é o mês onde a mãe Maria, a mãe Maria não é só a mãe de Jesus, ela encarna a linha de energia da mãe divina e da mãe cósmica. Por isso que ela tem as manifestações no Oriente, como o Kuan Yin, todas as outras mães que apareceram. Uma vez, ouvindo uma música do Roberto Carlos, eu achei fantástico. Ele falou assim, todas as mães de Deus são uma mãe só. Eu falei, nossa, como é que numa canção ele teve esse insight? O sagrado feminino ali, né? Nossa, pensa bem, porque ele está dentro de algumas camadas religiosas específicas. E ter essa percepção, que ninguém percebeu direito, todas as mães são a mãe de Deus. Eu acho que é isso que é a música, eu não lembro exatamente. E eu falei, uau, uau. Como alguém pôde trazer a síntese. E quando você diz algo assim, ainda mais numa música de sucesso, você coloca isso dentro do coração e da cabeça de todo mundo. Na hora, a pessoa nem se ligou, mas um dia ela vai, nossa, olha, todas as mães, é maravilhoso, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu fui em outro podcast e a gente fez a Ave Maria Mântrica, que é a Ave Maria que reconhece a nossa luz e não fala mais esse mantra que durante 500 anos se falou, que todos eram pecadores. E aí deu certo, porque vê o mundo como é que está, não é assim? Então, há 50 anos foi dada essa Ave Maria e é preciso dizer a toda hora. Agora, hoje, nós devemos, e os mestres falaram isso, ao acordar às seis da manhã, fale Ave Maria. Quando você, às seis da tarde, fale de novo Ave Maria Mântrica. E eles são tão gentis que eles disseram assim, hoje eles deram uma mensagem dizendo assim, bom, tudo bem, se você não conseguir, durante o dia faça, né? Mas por que o seis? Porque o seis é o número vibratório da mãe. Você sabe que eu vim aqui para fazer o podcast e ficamos aqui num hotel, na cidade, né? E aí, quando eu olhei para o quarto, 204, o seis. O seis. E eu fiquei maravilhado. Foi a mãe estar aqui. Olha só, a mãe veio aqui. Trouxe uma sincronicidade, né? Trouxe uma sincronicidade maravilhosa, né? Então, também, hoje, seria importante em algum momento a gente fazer a Ave Maria todos juntos. Porque ela está disponível. Por favor, ela está disponível. Peçam. Todo dia, peçam. Ajuda. Peçam para que ela esteja com vocês. Porque ela traz o padrão vibratório. Sabe, eu nunca esqueço, quando perguntaram para Gautama Buda, que ele meditava, meditava, e perguntaram, no que você medita? Ele respondeu, na mãe, uai. Ele não falou uai, né? Porque ele não era mineiro, mas... Falou na manhão. É, mas a expressão dele foi, não há mais nada em que meditar. A não ser na mãe. A mãe realiza. E quando eu vi esses quatro fazendo assim, não é? Aqui tem uma energia da mãe poderosa. Poderosa. Ela resolve um monte de distúrbios internos. Ela tira as suas dúvidas. Ela materializa. Ajuda a materializar a luz, né? Ó, você não precisa forçar muito, né? E eles todos estavam buscando essa conexão com a mãe. Então, assim, não é que eles estavam fazendo isso para ganhar poder, não. Eles já têm poder. Mas eles sabem que esse poder precisa ser transformado numa energia de luz e a mãe precisa estar presente. Talvez eles estivessem desequilibrados nesse momento e intuitivamente precisaram dessa âncora. Olha, é fantástico. Procurem. A internet tem algumas fotos aí que mostram exatamente os quatro, né? Aqui no Brasil também eu tenho foto de alguns políticos que estavam dando uma entrevista da mesma maneira. Da mesma maneira. Não quer dizer que eles sejam religiosos. Entendam bem isso, né? Mas a alma deles estava gritando para chamar a mãe. Sabe? E intuitivamente eles estavam buscando a mãe. Olha, é coisa maravilhosa. Um dia, quem sabe, eles reencontram. Um dia, quem sabe, eles reencontram. Tomara que eles reencontrem, né? Estão precisando muito, né? No aspecto mundial, encontrar essa energia. Quando você falou sobre isso, sobre essa conexão toda, nossa, toda essa explicação me trouxe uma outra ótica em relação a essa temática. Que realmente esse superpoder, ele foi negligenciado, né? Quando você falou do exemplo da música, ele continua nos sendo negligenciado, porque hoje em dia a gente só observa que os destaques, que nem até antigamente, até a música do Roberto Carlos, tinha uma certa mensagem embutida que dava para aumentar a nossa frequência. Mas hoje em dia temos boas músicas, diversos artistas excelentes, mas não são aqueles artistas que são acessíveis às grandes massas, né? E tem um detalhe, a música é composta de uma trindade. Tudo é trindade. Por isso que a mãe vem com os seis, porque ela estabelece a dupla trindade. Dá os seis, né? Então a água é uma trindade. Por que a água é uma trindade? Ela é composta de dois átomos, de hidrogênio e um de oxigênio. Aqui tem uma trindade, aqui dentro. Então, a música tem uma trindade. A trindade da música é o ritmo, a melodia e a harmonia. Essa é a música. Toda música tem essa trindade. Agora, e por que tem essa trindade? Porque ela é a reverberação divina. A música deveria ser reverberação divina. De que maneira? O ritmo é a reverberação do pai. Então, o pai, ele tem a ideia. E ela vai ser realizada pela mãe. Então, assim, a mãe é que realiza a vontade de Deus. Por isso que mãe, em latim, é mater. E é a mesma raiz da palavra matéria. Então, acho que agora é a hora de a gente fazer a ver, Mariana, não é não? Eu acho que é um momento bom. Você sentiu que esse é o momento? Vamos para lá. Vamos lá. Vamos fazer? Ave Maria Mântrica. Então, para quem nunca ouviu falar, em 1972, Elizabeth Prophet recebeu da própria mãe Maria essa segunda parte da Ave Maria para ser mudada, para ser afirmada. E a segunda parte, que na verdade não está na Bíblia, a segunda parte que nós falamos nesses últimos 500 anos, ela foi feita pelos homens. Ela foi feita por seres que, nesse momento, não tiveram luz suficiente para entender a grandeza da luz em nós. Mas, enfim, foi um aprendizado para a humanidade. Então, quando essa Ave Maria, que eu chamo de Mântrica, para diferenciar da outra, ela foi dada, e quando se fala Santa Maria, segunda parte, Mãe de Deus, rogai por nós, e nós somos filhos e filhos e filhos e filhas de Deus, que nós somos. Agora é na hora do quê? Na nossa vitória sobre as três mentiras, sobre a doença, o pecado e a morte. Então, essas três coisas precisam ser reformuladas nessa nossa época e serão pela luz. Serão pela luz. Então, vamos lá? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora é na hora da nossa vitória, sobre a doença, o pecado e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora é na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora é na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora é na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora é na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora é na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Fizemos seis vezes em honra as duas trindades da Mãe. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando, um grande abraço.